E aí, tá pronto para mais um vídeo? Meu nome é Ednilson e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal CarBravo. E é com muita honra e satisfação que eu trago para vocês B.Y.D. King, a grande novidade do momento, um sedã híbrido com um conjunto mecânico do Song. Aqui na parte dianteira você tem um conjunto ótico todo em LED, uma barra iluminada que vai de uma extremidade à outra do farol. Confere a bela grade dianteira que tem detalhes em preto brilhante, prata e entradas de ar na extremidade do para-choque. Confere também dois pontos de sensor de estacionamento dianteiro. Aqui na parte do motor o propulsor é o mesmo conjunto do B.Y.D. Song, com 235 cavalos de potência combinada, e um torque de 33 kgfm. Indo para a lateral tem rodas de 17 polegadas com pneus 215 55. Tem freio a disco nas quatro rodas e também tem bandejas independentes na dianteira, eixo de torção na traseira. Capa do retrovisor é na cor do veículo, seta embutida, câmera ilumina a poça e ainda tem rebatimento automático dos retrovisores. No painel de porta confere seis texturas diferentes, toque suave nesta região assim como nesta. Tem vidros automáticos nas quatro portas com a função anti-esmagamento, porta-objeto, porta-garrafa alto-falante. E esta é a visão que você tem daqui de dentro do B.Y.D. King, que tem o revestimento dos bancos em duas colorações, toque macio, suave, é o couro sintético, tem ajustes elétricos tanto para o banco do motorista, né? Desculpa, tanto para o banco do passageiro quanto para o motorista. Você ainda tem aqui ajustes do cinto de segurança para ambos. Esses são as primeiras impressões. O banco está todo voltado para trás e você tem este belo espaço. Eu tenho 1,67m de altura e aqui eu tenho cinco dedos. No painel da porta você confere o mesmo nível de acabamento com tuíto, alto-falante, porta-copos e porta-objeto. Teto em tecido, iluminação interna em LED, PQP para todos. Atrás você ainda tem porta-objeto, duas saídas de ar-condicionado, duas tomadas USB e também tem um porta-objeto logo na sequência. Mas o que chama atenção é este belo assoalho central que é praticamente plano. sentado aqui no meio, o conforto é muito bom, tanto para as costas como também para o assento. E se eu fosse trigêmeo, eu iria de ombro a ombro. Esta é a visão que você tem daqui de trás. E se eu sentar atrás do banco do motorista, então eu tenho muito mais espaço aqui com um palmo de distância. Para a altura da minha cabeça eu tenho quatro dedos. Bora conferir ali a parte de trás, que você tem uma iluminação em LED. Para a abertura da tampa traseira você faz por meio do botão ou ali pelo botão na porta. Aqui nós temos um porta-malas de 450 litros de capacidade. Aqui você confere o carregador. Embaixo você tem o kit de reparo e também tem pescoço de ganso aqui na tampa traseira. A iluminação realmente chama atenção pela barra de LED que vai de uma extremidade à outra do modelo. Você ainda confere quatro pontos de sensor de estacionamento traseiro e um material em preto brilhante já na parte inferior do para-choque. Deste lado você confere o tanque de combustível e do lado do passageiro você tem o carregamento porque ele é um modelo plug-in. No painel de porta do motorista segue o mesmo nível de qualidade, os botões todos iluminados, toque macio, emborrachado. Aqui você tem a abertura da tampa traseira e também você destrava o compartimento de combustível. Banco do motorista ajuste elétrico, mas ficou devendo a lombar. E olha o detalhe, o cinto de segurança vai preso diretamente aqui no banco. Ao lado da coluna de direção que você tem tanto ajuste na altura quanto na profundidade, você tem um porta-objeto. Dá uma olhada no nível de acabamento. quantos materiais distintos, toque macio, brilhante, fosco. Ainda tem iluminação ambiente, tem iluminação na parte inferior ali do console, até mesmo nesta região tem iluminação. E para mostrar você ainda tem tomadas USB, porta-cartão e fica devendo um emborrachado aqui. Do outro lado, não sei se a câmera está pegando, está assim, você tem tomada 12V. Ainda tem iluminação nesta região, assim também como no painel aqui, nesta região. Multimídia de 12 polegadas com Android Auto e CarPlay e já sem fio se estiver atualizado. Neste momento não está atualizado, porque o controle do ar condicionado você faz por gesto agora na multimídia. Volante é elétrico, muito bonito, revestido em couro com detalhes em cinza prateado. Bozina. Oxe, é uma bozina muito bonita. E aqui você tem o cluster já conhecido da marca. No console central você ainda tem duas saídas de ar condicionado, carregador por indução, dois porta-copos. E aqui você tem o comando rotatório de velocidade com o botão Start-Stop, que é o liga-desliga. Não é o botão para desativar o Start-Stop. Você ainda confere o botão para desativar ou ativar o modo EV. Aqui você tem o comando para você ter acesso a terrenos escorregadios, para ele controlar melhor a tração. E ainda tem alerta, freio de estacionamento eletrônico com auto-hold. Os modos de condução, que são três, Eco, Sport ou também você tem o normal. Ao lado ainda você tem aqui os controles do ar condicionado, do desembaçador e também da multimídia. Como ele tem o cartão NFC, você pode dar partida no carro colocando o cartão aqui em cima. emborrachado, justinho, macio, o espelho é dia e noite, porta óculos, não tem rebarba, LED. E aqui você tem espelho de cortesia, tanto para o motorista, quanto para o passageiro. E pelo valor que eu vou colocar na legenda, pois até o momento a gente não tem, mas a gente desconfia que parte de 175.800 e vai a 187 nesta versão AGS, que tem uma bateria de 18,3 kWh e também uma autonomia que chega até 120 km de autonomia. E com relação ao seu concorrente direto, o Corolla Sedan, na versão híbrida, ele vai ter muita dor de cabeça a partir daqui. E este foi o vídeo de hoje, as primeiras impressões do modelo Sedan, que tem como grande vantagem a sua tecnologia embarcada, o sistema híbrido e também a autonomia. Meu nome é Ednilson, obrigado por assistir até o momento e até a próxima. Fui! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma